18 horas no ginásio do SESI, no sábado, o Pato recebeu o Paulistano. As equipes vinham de derrotas. Nesse confronto, o Pato saiu com a vitória. 10 pontos a diferença de uma partida com um adversário difícil de jogar. A gente sabe que o Paulistano é quinto colocado a competição, melhor defesa. Então os caras não vieram aqui para brincar, eles vieram para ganhar o jogo. E a nossa resistência, o ímpeto deles, defensivo e ofensivo, principalmente no último quarto, foi muito importante. Então, assim, a resposta que a gente deu nesse momento difícil é o que eu acho que é o mais importante para o caminhar da competição. Porque a gente tem jogos duríssimos vindo pela frente aí e não vão ser diferentes. A avaliação que eu faço quando esses meninos são fantásticos. Os nossos meninos, eles trabalham muito duro, treinam muito duro, se dedicam muito para buscar sempre um resultado positivo. Nem sempre vem, mas não desistem, trabalham com muita honestidade, com muito caráter. Então isso só coroa a forma que esses meninos se comportam. E outra, assim, o campeonato está muito parelho. A gente jogou contra a melhor defesa do campeonato. O placar do jogo de 83 a 73 não agradou em nada o técnico do Paulistano, Demetrios Ferracil, que está preocupado com o que a equipe vem apresentando. O time não está com a mesma essência que vinha tendo no primeiro turno, principalmente a parte defensiva. A gente tinha uma defesa muito forte, bem consistente, e perdemos muito essa essência nos últimos dois jogos. Então é um momento preocupante que a gente vai reavaliar muitas situações para poder voltar a corrigir esses erros e poder melhorar para a sequência do campeonato. Jogo de desgaste. Agora o técnico Jesse pensa, em primeiro lugar, recuperar o time para os próximos compromissos. Recuperar todo mundo, porque um jogo como esse deixa várias marcas nos meninos. Os meninos saem daqui hoje com muitas dores, com algo que já tinha um pouco mais piorado. E recuperar eles, pensar estratégia por estratégia, jogo a jogo, para a gente poder fazer um bom jogo, tentar fazer um próximo jogo um bom jogo e conseguir mais uma vitória. O Pato Basquete ocupa a 13ª colocação do campeonato, com 42 pontos. Volta a jogar no dia 25 de março, no ginásio do Sesi, contra o Mugi. A partida será às 19h30. É confiante demais, a gente já passou por esse momento de derrotas uma vez. Então a gente sabe sair disso, a gente sabe como se comportar no meio disso tudo. São quatro jogos de dias sem confrontos diretos por posição na tabela. Então, cara, não tem outra resposta no seu vitória. Vitória do Pato Basquete e mais um motivo para a equipe comemorar é a convocação para a seleção brasileira 3x3 do alarmador Fabrício Viríssimo. São treinos visando o pré-olímpico da modalidade de 3 a 5 de maio no Japão. Então, vai começar a Então...